Vamos então continuar a visita e então agora vamos fazer aqui a visita aos lagares, porque nós continuamos a fazer vinificação tradicional, com piso a pé nos cintos. Portanto, vamos visitar os lagares que estão neste momento já em laboração. Os lagares que já estão em laboração, que enfim já estamos em Vindima, como podem ver, isto são os lagares centenários, muito antigos, mas apesar de nós continuarmos a vinificar pelo sistema antigo, pelo sistema tradicional, os tintos, com piso a pé, o lagar já está munido de um sistema de frio. Portanto, estas canalizações pretas que vêm estão ligadas ao exterior, a uma máquina que produz frio, e por sua vez, estas canalizações saem a umas mangueiras que estão ligadas a umas placas e onde passa a água gelada. Isto para quê? Para controlar o mais possível a temperatura de fermentação do vinho. Portanto, o vinho entra, quando o lagar está cheio há uma pizza, uma pizza cerca de três, quatro horas. Quando o lagar enche, por exemplo, este lagar está a encher, logo à noite teremos uma pizza em que entram aqui das homens e, portanto, pisam durante três horas e, depois de pisarem, começa a haver o desdobramento do açúcar em álcool e, quando todo o açúcar estiver transformado, estiver desdobrado em álcool, então, nessa altura, o lagar é aberto. Por baixo dos lagars há uns tubos de inox e seguem daqui para baixo para as cubas de inox, onde depois vai fazer a segunda fermentação, a fermentação malolática. Vamos, então, entrar aqui nesta cave de vinho do Porto. Propositadamente escolhi esta cave porque isto é o armazém tradicional numa quinta no Douro. Fica por baixo da casa principal. Como repararam, quando entramos, aqui dentro está mais fresco e isto deve-se ao facto de termos paredes grossas de granito e é aqui que vivem e é aqui que repousam os Towns, nestes tunéis. Estamos a falar aqui só de vinho do Porto e só da família Towns. Bem, então, agora, para finalizarmos a nossa visita, vamos ter aqui dois tipos de prova. Uma prova, vamos começar com os tintos, em que vamos provar dois vinhos que têm perfis diferentes. Esta prova tem um objetivo, que é levar o consumidor à descoberta do seu perfil de vinho. Este é um caso amarelo, isso eu posso dizer, tinto 2010. E depois, comparativamente, vamos fazer o mesmo com outro vinho e vamos, então, experimentar este vinho. Este vinho é um vinho elegante, mas é um vinho que foi desenhado para ser um vinho, eu diria, de conversa. Não precisa de uma combinação gastronómica muito forte. É um vinho com muita fruta, que se me sente no nariz, sentemos aqui muito fruto vermelho. E é um vinho que combina bem com uma, sei lá, desde uma pasta. É um vinho do dia-a-dia, um vinho que nem sequer precisa de combinação gastronómica, neste caso. Eu fiz aqui uma proposta, que é um pastel folhado, que faça o favor para experimentar, que vai, não é muito pesado. Portanto, é uma combinação leve e que acompanha bem este caso amarelo a tinto 2010. Vamos passar a outro, que tenho aqui a garrafa, mas que eu já decantei, porque já se trata aqui de um reserva, de um reserva 2008. E neste caso, convém, nestes casos de reservas, convém decantar os vinhos. Por isso, temos aqui o decantador. E uma coisa que é importantíssima, que eu acho que devemos chamar a atenção, porque, a nosso ver, os vinhos tintos, mesmo os tintos, devem ser servidos frescos. Vamos provar agora este. E vai ver que este é um vinho já com características completamente diferentes do primeiro. Este segundo vinho é um vinho já mais estruturado, com muito mais complexidade, em que nós sentimos já no aroma, sentimos já aqui a madeira, porque ele já tem nove meses de carvalho francês novo, onde estagia. Portanto, é um vinho que exige já uma combinação gastronómica um pouco mais forte. Está num ponto fantástico para ser consumido. E aqui, a proposta que temos é um bocadinho de bola. A bola é muito característica aqui nesta região também. E, portanto, temos aqui um bocadinho de bola para... Já é um bocadinho mais forte, já tem aqui um bocadinho de presunto, salpicão dentro, que é para acompanharmos este segundo vinho. Portanto, o Reserva 2008. E, então, esta prova aqui é uma prova que é feita entre dois vinhos, cada um da sua família de Porto. Este vinho é da família Ruby. Faz favor. Eu vou tirar para mim. E disse-lhes também que se notava muito a diferença nos Portos entre um Ruby e um Townie na cor. Reparem como eu digo que é verdade. Não estou a mentir. Como vê, a cor deste vinho não tem nada a ver com a primeira cor. Portanto, todos os Townies têm esta cor, esta cor dourada, com os amarelados, com os oitijolados, neste caso, e os rubis com a cor vermelha, com a cor carregada. E, então, agora, eu chamava os meus gis. Um brinde ao Douro, aos senhores, à Casa Amarela, à nossa saúde de todos. E, quando os quiserem visitar, teremos todo o gosto em cabanho. Tchim-tchim. 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 Saúde. Saúde. Saúde.